Tudo de hoje nós vamos aquecer esse machado aqui a mais de mil graus e vamos tentar destruir os objetos. Tentar não, né? A gente vai arrebentar os objetos. Esse aqui não é um maçarico qualquer, tá? É um maçarico de gás MEP. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui não é um maçarico qualquer, é um maçarico de gás MEP, ele é bem mais forte que o butano normal. E pra você ter noção, isso aqui é proibido no Iraque, que eles usam pra fazer bomba. É real, não tô inventando isso. Então a gente vai aquecer esse machado até ele ficar incandescente. Se for essa luminosidade, a gente vai conseguir ver ele incandescente, mas... Eu já consigo ver uns micro pedacinhos ali, ó. Dá um zoom pra... Ele começa a ficar incandescente assim, tá passando de mil graus. Já dá pra gente sapecar nosso primeiro objeto aqui. Desligar um... Pra gente começar, uma coisa que eu acho que pode ser bem satisfatório, passar ele aqui nas cordas dessa raquete. Nossa! Olha! Acho que corta até a... A base dela aqui. Nossa, ficou muito louco. Vou fazer mais um pouquinho aqui. Nossa! Nossa senhora! Você vê que é o calor, né? E não a lâmina. Olha! A lâmina, acho que... Esse maçarico esquenta tanto que passa da fusão, acho que vai perder até o fio quando eu der uma porrada em umas coisas fortes. O que realmente tá destruindo é a alta temperatura. Vamos ver o que a gente vai ter de próximo aqui. Nossa! Consigo sentir que o bichão tá quente ainda, ó. Vou colocar aqui na mesa, ó. Ó! Nossa! Tá quente. Vamos dar mais uma... Eu vou aproveitar que ele tá assim, eu vou dar uma limada nele, pra ele ficar mais afiado. Peraí que eu vou pegar uma lima. Ele já tava meio sem fio. Pronto. Agora essas coisas que me aguardem. Tá com fio, mas já tá bem melhor. Vamos lá. Bom, próximo agora, ó. Vou aquecer ele. Vamos dar uma sapecada nessas latinhas aí, ver o que acontece. Aí. Tá pronto aí, cara? Sim. Três, dois, um. Nossa! Não quebrou. Safada! Eu achei que ia estourar e pegar fogo. Olha só. Nossa, ele não... Não cortou. E olha só. Como ele tava quente, tão quente, perdeu completamente o fio. Vamos aqui na madeira, pra gente ver. Nem na madeira ele tá entrando direito. Vamos dar uma sapecada nessa aqui. Próximo a gente vai acertar com ele incandescente mesmo. Toma! Chegou a cortar, mas sem fogo. Mas tem umas coisas aqui que com certeza vai pegar fogo. Podem, inclusive, ser os nossos próximos. Vamos aqui, alguns isqueirinhos. E se eu vou fazer nessa mesa mesmo, ó. Colocar eles aqui na mesa de cirurgia. Olha só, parece que tá derretendo o metal. Com certeza tá zoando bastante. Esse maçarico chega a 2.000 graus. O ponto de fusão do aço inoxidável é 1.300, se eu não me engano. Não passa de 1.400. É entre 1.100 e 1.400, dependendo do aço. Então, a gente passa muito da temperatura de fusão do ferro. Aqui já é a temperatura que eles usam pra forjar, ó. Probear até mais. Você vê que tá aqui, tipo, umas bolinhas ali no macado, ó. Olha o que me deu. Peraí que eu vou pegar uma luva ali. E esse, possivelmente, vai fazer um fogo. E esse vídeo de hoje tá sendo patrocinado pela Ilustríssima Bang Energy Drink, patrocinadora oficial desse canal, que eu não canso de dizer pra vocês que é o melhor energético do mundo. Por quê? Porque além de ser muito saboroso, não tem açúcar, não tem carboidrato, não tem corante artificial. O negócio é louco. Tô aqui com o meu favorito, o Lemon Drop. Lembrando, todos vocês têm 10% de desconto em todos os produtos da Bang, com o código Barone que está aparecendo na tela, infelizmente ainda não tem no Brasil, só pela internet. Vamos rezar pra chegar logo, pra vocês poderem encontrar essa especiaria aqui nos supermercados mais próximos da sua casa. E é isso. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo e esse canal. Se não fossem vocês, não seria possível trazer essas maluquices aqui pra vocês. E é isso. Vamos voltar pra nossa destruição. Se pegar fogo e der um efeito legal, a gente vai filmar em câmera lenta. Vamos lá. Três, dois, um. Nossa senhora. Explodiu mole, 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 mas não pegou fogo. Ah, essa é válida em câmera lenta, hein? Vamos fazer essa em câmera lenta? Vamos lá agora em super câmera lenta. Câmera lenta filmando. Três, dois, um. Nossa senhora. O negócio... Olha. Pegar fogo na mesa, mas não explode o... Ó, aqui tá com um pouco de butano ainda. Nossa. Nossa, deu pra ver ele em candência, então, aqui na câmera lenta. É, você vê que acerta, arrebenta o isqueiro ali, mas não sei porquê. Não chega a pegar fogo, talvez muita velocidade. Se eu encostar ele devagarinho e ele pegar fogo no plástico, pode ser que a gente tenha um efeito. Mas agora o próximo não tem erro. A gente vai sapecar numa caixa de fósforo e eu tenho certeza que esse vai pegar fogo. Então, já deixa ela aqui, ó, na mesa de cirurgia. Já vamos deixar a câmera lenta no jeito aqui. Porque ela tá salvando já. Vamos aquecendo o bichão. Ó lá, hein? Agora eu quero ver se esse negócio não vai pegar fogo. Olha, tá entrando. Vou só deixar aí, ó. Burn! Olha. Não sei o que não vai fazer um folgareiro isso aqui. Vamos ver se aqui eu consigo acender. Vou dar mais uma pré-aquecida aqui. Desligou dois. Ah, agora sim. Ó. Como ela penetra aqui, ó. Agora vai. Muito satisfatório e terapêutico fazer isso, viu? Tô me divertindo bastante. Nossa. Olha isso. Eu vou colocar uma aqui. Já nem tá mais tão quente. Olha só como que ele fatia, ó. Sem fio, hein? Mas quando essa pontinha de baixo tava quente, eu deslizei assim, ó. Vai cortando tudo. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ainda pegou o fogo. Pra finalizar, temos esse aqui. Esse aqui eu vou... Vou dar de jeito nele. Vamos filmar em câmera. Entra que eu vou dar com toda a força nessa lata. Se liga agora à noite, como é que tá. Bonito isso aqui, ó. Encanvecei. Vou gravar, hein? Três, dois, um. Nossa. Parou a lenta, cara. Peraí. Olha isso. Olha o barulhinho que tá fazendo. Olha só. Tá fazendo... Já tá fritando milho. Se fosse... Milho sem água ali, já saía pipoca. Bom, meus caros. Esse foi o vídeo de hoje. Esses macéricos aqui foram muito caros. Foi 300 reais cada um tá tendo agora. Então, coloque aí sugestões de coisas que vocês queiram que a gente derreta, que a gente esquente. Coloque sugestões de vídeos aqui embaixo nos comentários. E aí, estamos juntos. Até a próxima. Valeu. Fui.